Bom dia, tudo bem? Rodada dupla com o Rivo e o Flamengo em campo e bota chuva nisso. Aff, como choveu ontem em Teresina, Dia Internacional da Mulher e água, muita água. E lá no Lindolfo Monteiro os jogadores devem ter sentido o peso dessa água nos pés, né? Não há nenhuma dúvida. Ainda assim, tivemos bola na rede. Primeiro jogo da noite, vitória do Flamengo. Campeonato pianguense de futebol preliminar. Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, Esporte Clube Flamengo e Autos. Dois minutos de partida e o rubro-negro para cima da equipe altoense, com Léo Maceió recebendo a bola e chutando para o gol. Em grande movimentação ofensiva, Autos também leva perigo com o sete William chutando e fazendo o goleiro do Flamengo defender em dois tempos. Bela enfiada a Eduardo, mas ele não alcança a bola, ela corre demais. Joga eletrizante. Manoel de Autos recebe, limpa a jogada e pega mal na bola. Manoel dando trabalho de novo ao Flamengo. Na saída do goleiro, ele teve tudo para abrir o marcador. A bola toca no travessão e a zaga rubro-negra tira do perigo. Final do primeiro tempo, 0 a 0. Doze minutos da etapa final, Flamengo com tudo, Thiaguinho lateral, recebe bola açucarada e na medida certa para chutar bem colocado e marcar o primeiro gol do jogo. Thiaguinho, bonito gol, Flamengo 1, Autos 0. Olha aí, quase o segundo gol do Flamengo. Chute do 10, capela e a bola passa com perigo. Minutos finais de partida e o Mengão endiabrado no ataque. Bola com Carioca chutando com violência para o gol. Placar final no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Flamengo 1, gol de Thiaguinho, Autos 0. Caiu invicto do campeonato e o Flamengo agora está na liderança. É, pelo saldo de gols. A pontuação é a mesma. De Autos no saldo de gol o Flamengo ganha. E um detalhe nesse gol do Flamengo, houve falta no Fabinho por trás. O ato não deu. A bola sobrou para o Thiaguinho e saiu o gol. Muito bem. Na segunda partida, aí já debaixo de chuva, né? Muito. River e Parnaíba. E o River ganhou de 2 a 0. Partida principal da rodada dupla no estádio Lindolfo Monteiro, River Atlético Clube e Parnaíba. Só aos 25 minutos do primeiro tempo, um lance verdadeiramente de perigo. E resultando em pênalti para o tricolor. Bola enfiada a Tete, que na tentativa de limpar a jogada, é derrubado pelo zagueiro do Parnaíba. Pênalti para o Galo. Na cobrança, a responsabilidade para o artilheiro do time, Viola Camisa 9. Com categoria, ele bate e faz River 1, Parnaíba 0, Viola. Por enquanto, ele vai se tornando goleador do campeonato piauiense ao lado de Ted Love do 4 de julho, com 4 gols. É, eu falei por enquanto, porque aos 37 minutos, olha ele de novo aí, balançando a rede adversária. Bola sucarada, só na conta de Viola. Chutar cruzado e marcar. River 2, Parnaíba 0, 2 gols de Viola. Artilheiro isolado agora, com 5 gols. Parnaíba vai ao ataque, mas o goleiro tricolor Leandro defende bola perigosa. Aos 40 minutos, chance de Viola marcar o seu sexto gol. Sempre a risco em todas as jogadas, Teti é novamente derrubado. Viola, coloca na marca do pênalti e quando vai bater, bota no porte esquerdo do goleiro Alex. Nesse caso, vamos dar um desconto para o Viola pela grande atuação que vinha fazendo. Tá perdoado, Viola! Final do primeiro tempo, River 2, Parnaíba 0. Segundo tempo, 10 minutos, bola da esquerda na cabeça do atacante Jânio, levando perigo, quase diminui para o Tubarão. O 11 do galo, Rodrigo Tiwi, que estava sumido no jogo, queria o dele também, como nos velhos tempos de Fluminense. E seria realmente um gol de placa, bola de Teti e uma meia-bicicleta sensacional de Rodrigo Tiwi. 30 minutos, o lateral Wesley surpreende o goleiro Alex com esse chute venenoso, dando rebote. No último lance de perigo na partida, o Parnaíba quase diminui o placar nessa cabeçada perigosíssima, para a difícil defesa do goleiro Leandro. Placar final, River 2, Parnaíba 0. Bom, como a gente dizia com essa mudança ontem na liderança, vamos ver como é que fica a classificação do campeonato estadual. Flamengo e Alte empatados em pontos no sal de gols, o Flamengo ganha. River pulou para 9, 4 de julho e Parnaíba empatados em pontos no sal de gols, ganha o 4 de julho. Picos 4, Piauizão 0 ponto. E um jogo apenas para fechar a rodada, domingo, Piauí, Picos, Lidolfo Monteiro. Mas a gente tem sábado, Copa do Nordeste aqui, né? É jogo para não deixar River em nenhum em casa. É verdade. É jogo importantíssimo pela possibilidade de classificação, pelo aspecto financeiro, jogando em casa. O Sampaio perdeu ontem de 4 a 1 para o Internacional na Copa do Brasil. Então tá, todo mundo no Lidolfo Monteiro, que horas, Dídimo? O jogo será às 18h15, é cedo, né? Pode terminar para cair na gandaia ou então ir para cá. E os ingressos? Os ingressos estarão à venda a partir de amanhã, 50, 30 e 20. Muito bem, Dídimo, volta logo mais com mais notícias do esporte, inclusive destacando daqui a pouco o grande jogaço de ontem da Champions League. Aquela virada inesperada do Barcelona, quando tudo parecia sepultado. Tá aqui no cidadeverde.com, Barcelona consegue milagre no fim. Faz seis e avança em mais uma etapa da Champions League. O Leymar fez a grande diferença, né? Foi um grande nome do jogo. E isso é destaque, com certeza, daqui a pouco no Cidade Verde Esportes. Obrigada, Dídimo. O jogo vai ser comentado enquanto existir futebol. É verdade, pro resto da vida, viu, Dídimo? Vai, não tenho dúvida. Porque ninguém esperava. Obrigada, Dídimo.